TVB, essa é nossa! Assista agora, TVB Esporte! TVB Esporte! Vamos falar, tem gols na Série A, começou a rodada, começou no meio da semana, tem também seleção brasileira, hoje a seleção joga contra a Bolívia, lá em Natal, tem detalhes aí pra gente acompanhar, tem a provável escalação, tudo isso e muito mais. E tem um convidado super pra lado especial, ele que é parceiro nosso, que muitas vezes esteve aqui e surpreendeu a todos, não pelo seu trabalho, pelo seu caráter, mas pelo número de votos, que foi impressionante. Vamos cumprimentar ele, Fernando Carli, bom dia, seja bem-vindo à edição de quinta-feira, um prazer ter você aqui com a gente. Bom dia, Joinville, bom dia, Luiz, obrigado pela oportunidade. Luiz que foi um parceiro durante tantos anos aí no nosso trabalho na Felege, sempre dando oportunidade pro Esporte Amador. E agora a gente tá vindo aqui, depois de seis meses ausente aí da fundação, devido à legislação eleitoral. Então agora estamos aí, Luiz, à disposição pra falar um pouquinho dessa eleição que foi realmente que ainda a ficha não caiu e tô flutuando ainda por causa dos 10.523 votos. Nós estamos felizes por você aqui, já já vamos falar sobre isso aí. Mas antes vamos falar do Esporte, vamos falar de gols, e tem gols pela Série A, e olha só, o Grêmio, hein, o Renato assumiu e venceu fora de casa 1x0, vamos ver. Douglas, bateu bem a falta, gol, é do Grêmio! É, tá aí, 1x0 e o Grêmio não conseguiu vencer fora, o Renato Gaúcho tá mudando a estrutura realmente. Agora, a Chapecoense de novo, 3x1, o Atlético-Paraense, vamos ver. O time da Chapecoense bateu o escanteio, o Kleber Santana bateu, o Pablo tirou, sobrou! Pé direito, partiu pra bola, bateu! Leva os seus zagueiros pra área da Chapecoense, olha o toque de cabeça! Recolheu, invadiu a área da Nilo, tá adiantado, Lucas Fernandes, grande lance individual, acabou perdendo, olha só pra Rosseto! Que lindo gol! Gol! É, que golaço ali do Atlético-Paraense, e olha só, o Santos venceu o Fluminense, 2x1, vamos ver. Renato, levantou a cabeça, faz o cruzamento, Renato, pro Copete! William Matheus, levanta a cabeça, faz o cruzamento pro Marco Júnior, Vanderlei, olha só pra Wellington Silva! Autorizado, camisa 39 do Santos, já mota, cruzamento, Ricardo Oliveira! É, e o São Paulo, hein, foi lá no Nordeste pra tomar um com o esporte, vamos ver. Já meteu uma na trave, olha o Carlinhos, Michel Bastos, esse é o Thiago Mendes, arruba e bate! Tocou de primeira, furou ali o Hudson, voltou pra ele, Diego, rolou aqui pro Everton, a bola bateu no Diego! Gol! É, o Diego, golaço! E lembrando você que Corinthians e Atlético Mineiro ficaram no 0x0, não saiu gols, né, mas esses foram os jogos que iniciou a rodada. Agora, vamos falar de Joinville Esporte Clube, Joinville Esporte Clube que vem de uma derrota, tá numa briga aí, ferrenha com essa zona do rebaixamento, né? Eu até quero falar sobre isso com o Fernando também. Fernando, Joinville vive um momento muito delicado, né? Eu acho que é hora a gente dar força, tem torcedores que já desistiram, já jogaram a toalha, comandos do Dito Popular, tem até associados, mas eu acho que ainda há luz no fim do túnel, por quê? Porque todos os times que estão na briga direta perderam também, né? E agora tem dois jogos em casa, eu acho que a coisa pode mudar, né? Sou Joinville e não desisto nunca, né, Luiz? Então a gente tem que acreditar até o fim, até quando a matemática disser que não tem mais possibilidade. Eu acredito ainda, temos que ganhar esse jogo do sábado, né? Pra que a gente consiga, infelizmente, Luiz, não é agora, né? É uma sequência de erros, um grupo que pode até estar unido, pode estar fechado, mas a qualidade técnica é muito abaixo do que a gente estava acostumado a ver o Joinville. Até ano passado, Luiz, Série A, a gente falava, ah, o time não é bom. Porque os adversários eram muito, o nível era muito alto, mas o nosso time ano passado, até que tinha alguns jogadores de referência. Hoje a gente não consegue, se chegar um torcedor que faz dois jogos que não vai no estádio, ele não consegue mais escalar o time do Joinville? A gente começa a saber que o time não está bem, quando a gente já não sabe o nome dos jogadores que estão jogando. Então hoje a verdade que está acontecendo no Joinville é essa. É verdade, Fernandes, você colocou num ponto importante, a referência, né? O time está sem referência, é lógico que o Ramon chegou numa situação muito delicada. Porque até acho que para vir treinador nesse momento é complicado, porque a princípio está praticamente no risco de cair, e tem treinador que não quer ir no risco, né? Tem treinador que não vai vir aqui, vai pôr a cara aqui e vai brigar, né? Até porque faz uma avaliação. Agora, infelizmente também é uma questão de planejamento. O futebol é planejamento. 100% ninguém acerta. É difícil, futebol, você fazer um planejamento e 100% você conseguir cumprir. Mas o mínimo de erro é que faz com que o time prospere, né? A margem de erro tem que ser pequena. E também trocou de treinador, trocou de filosofia, cada um trouxe um grupo. E aí é complicado, aí entra aquilo que você falou, a referência. Porque tem muitos jogadores, tem alguns jogadores que nem participou, né? Isso é ruim para o grupo, né? É complicado porque eu lembro que tinha treinador que o jogador não era nem relacionado. Chega outro, jogador é titular. Aí chega outro, não é relacionado de novo. Então o time perde um pouquinho dessa característica. O próprio jogador não sabe quem vai ser o parceiro dele de lateral esquerda, de meio campo, no próximo jogo. Fica complicado. E um time quando está assim, eu comparo muito com aquele nosso time da Série B 2014. Onde as peças se trocavam, a qualidade era a mesma. Então nós tínhamos referência, tínhamos um jogador, o Marcelo Costa, no meio campo, que colocava o ataque a jogar, os laterais passando, zaga firme. Então hoje está muito diferente, o time de Joinville está meio sem crédito com a torcida. Imagino, acredito, que vencendo um jogo a gente já comece a respirar. Estamos naquele fato, respirando por aparelhos e tem alguém dobrando a mangueirinha. Infelizmente é assim. Domingo eu acho que alguém pode liberar essa mangueirinha para a gente respirar um pouquinho melhor. Mas ainda por aparelhos, né? Ainda por aparelhos. É por aparelhos, porque é a reta final e os clubes também crescem. É lógico que o Joinville, o fator sódio também está sendo preponderante. Por quê? Porque Bragantino perdeu, o Oeste perdeu, o Tupi perdeu. Enfim, são times que estão na briga ali direta na zona de rebaixamento. Esse time não pode somar ponto. O Joinville, sim. Agora, 2x1 diante do Ceará lá, eu quero até como resultado normal. A necessidade de vencer é que a gente cobre o Joinville. Pô, tem que vencer. Mas não é. É o Ceará. É um time que estava 11 jogos sem vencer também. E pega o penúltimo colocado. A torcida vai cobrar, a empresa vai cobrar. Não pode nem empatar com esses caras. Tem que ganhar deles. Então, a necessidade dos dois times. Agora, resultado normal, 2x1 lá. Nós, a gente não torceu para que isso acontecesse, mas faz parte. Agora, tem dois jogos em casa, talvez seja a recuperação, né? É o momento do Joinville agora colocar o coração na ponta chuteira, se concentrar, esquecer tudo. São seis pontos que podem ser muito importantes para o Joinville, né? Essa Série B, a gente acabou perdendo a característica de fator casa. O Joinville sempre foi um time onde os adversários, quando vinham jogar na Arena Joinville, jogar contra o Joinville lá é difícil. A Arena Joinville é difícil jogar contra o Joinville. Esse ano, a gente perdeu a referência para o fator casa. Jogar contra o Joinville aqui se tornou normal para qualquer time. Está muito difícil, a gente não ganha em casa. A gente está chegando até ou empata ou perde em casa. Está muito difícil. Então, o resultado com o Ceará, a gente tem que achar, ah, é normal. É, poderia perder lá no Ceará, um time de qualidade, talvez. Mas, não fazer ponto em casa é algo muito complicado. É verdade. Inclusive, quanto o próprio Tupi, né? Não conseguiu vencer aqui. Isso aí já são pontos preciosíssimos perdidos, né? Mas, ainda, como eu sempre brinco, né? Eu sempre digo, há aquela luz no fim do túnel e a gente torce para que não seja o trem, né? Então, vamos torcer para que, realmente, a luz apareça no final. Até porque o último jogo é aqui. Talvez fique para a última rodada decidir. Mas, vamos viver por etapa, né? Vamos viver por partes. Agora, na concentração, a gente do Pai Sandu. E vamos, ao longo da semana aí, a gente vai trazendo, né? Levando a informação para você. Antes de eu chamar o break, daqui a pouco nós vamos falar sobre seleção brasileira. Vamos falar um pouquinho com o Fernando também, né? Porque é um fato histórico aqui. O Fernando vai falar para a gente. Deixa eu falar para vocês do Autogiro Oficinas. Por quê? Autogiro Oficinas, ele é especializado, é mecânica geral, né? Lá você procura o Noé e, com certeza, ele vai fazer um bom negócio para você. Por quê? Porque, inclusive, até retífica de motor, ele facilita até 10 vezes. Às vezes, se o carro está com problema, precisa de retífica. Ah, mas eu estou duro, não tenho dinheiro. Vai lá no Noé, porque ele faz 10 vezes no cartão, né? Tudo de mecânica, tudo. E é fácil acesso. É na rua Guanabara, né? Fica aqui na rua Guanabara, no número 4019. Na rua Guanabara, 4019. Vai lá, procura o Noé, porque o Noé, com certeza, vai fazer um bom negócio contigo. E olha só, o telefone é 3429-5863. 3429-5863. Passa lá, para a gente colocar a oficina, porque a oficina e mecânico é igual o consultório médico, né? Tem que ter confiança. Você tem que confiar e levar o teu carro lá e pode ir lá no Noé, que com certeza ele vai fazer um bom negócio contigo. E também, deixa eu falar para você, você que tem notebook e está com problema, agora tem a solução para o problema do seu notebook. Porque, às vezes, dá aquele problema na placa-mãe, né? Ah, eu quero já vai lá e trocar tudo. Não, aqui na Vise, né, que é notebook, é especializado em placa-mãe e ele se recupera a tua placa-mãe. Ou seja, você vai economizar. E sabe, mas é que fica na rua Anitta Garibaldi, bem pertinho aqui da TV, né? No número 2, é 623, aqui na Anitta Garibaldi. Então, você procura lá o Pedro, que com certeza, tudo que é de notebook é com ele. E ele é especializado em placa-mãe, que é o coração do notebook, que às vezes o cara liga lá, pum, ah, é placa-mãe, já tira, já... Não, vamos recuperar, vamos ver o que que é. Então, mais uma vez, fica na Anitta Garibaldi, número 623, e o telefone é o 3025-3033. Vou fazer aquele intervalo rapidinho, tá? E volto já já, não saia daí. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.